Olá, aqui é o Júnior Souza, da Acordar Desenvolvimento Humano e criador do método Líder 360. E hoje é uma alegria muito grande estar aqui gravando esse vídeo, porque eu estou aqui em Joinville, numa empresa onde eu presto serviços ainda, né? E nós tivemos um dia bastante intenso de treinamentos com as pessoas do operacional, líderes, gerência, enfim, todas as pessoas dessa corporação, dessa unidade aqui em Itajaí, perdão, passaram por esse treinamento e ao longo desse dia de hoje eu quero compartilhar com você, porque algumas pessoas do Snap, do Face, concordaram de eu contar algumas histórias aqui de alguns cases de pessoas que mudaram a sua vida e hoje eu quero compartilhar o case de duas pessoas especificamente que mudaram um comportamento muito simples. Gostaria de saber qual é esse comportamento simples? Então vamos lá. Quero compartilhar com você que o comportamento muito simples foi que ela descobriu que ela pode falar para o seu líder ou para as pessoas com quem ela trabalha aquilo que ela pensa. Ué, Júnior, mas como assim? Isso é óbvio. Não, isso é óbvio de repente para você e para mim, que temos esse entendimento, mas essas duas pessoas, elas acreditavam cegamente, elas tinham uma história que elas diziam para elas, que elas não podem falar com os seus líderes, elas não podem expor as suas ideias, porque isso pode dar errado. Quando eu descobri, há uns 30 dias atrás, eu vim dar um treinamento aqui nessa mesma unidade e essas pessoas descobriram que elas podiam falar, que elas podiam expor as suas ideias, que elas podiam defender as suas ideias principalmente e isso foi mágico. A primeira, ela, devido à religiosidade dela, devido à religião que ela segue, ela tinha um problema sério com o seu líder de um comentário, uma piadinha, que tinha tomo de brincadeira, mas que no fundo para ele tinha uma história do seguinte, esse cara não me respeita e ele brinca com algo que é muito sério. E no treinamento do mês passado, ele falou para mim assim, pô, eu vou falar com essa pessoa. Falei, caramba, você tem todo o direito, vamos organizar o jeito que você vai falar e aí vem a sacada muito importante. Qual a intenção da sua fala? O que realmente você quer falar? Qual o estado emocional que você quer ter na hora que você estiver falando? A terceira coisa é, se você falar de uma forma assertiva, você vai encontrar um resultado, o resultado que você quer. E aí eu perguntei para ele, qual o resultado que você quer alcançar com essa conversa? Ah, eu quero que essa pessoa pare de ficar brincando com algo muito sério, beleza? Qual é a forma de falar? Enfim, ajustamos tudo, treinei com ele e ele saiu em ação. E hoje ele me trouxe o resultado e ele disse assim, com esse sorriso, cara, deu muito certo. E tem mais um detalhe, Júnior, eu olhava aquilo como um problemão gigante e hoje, depois de realizado, eu vi que era um problema, sim, mas que é resolvível. Eu resolvi, sei lá se existe resolvível, eu resolvi. Fantástico. Que aprendizado você teve? Quando eu falo com as pessoas, não importa se é no trabalho ou na vida pessoal, eu resolvo os meus problemas. Isso é um mega aprendizado. Isso é ser líder, sem ser líder da carteira de trabalho. Isso é fazer mais do que simplesmente trabalhar. Isso é viver, é ter melhor qualidade de vida no trabalho. O outro caso foi o que realmente me deu o start para gravar esse vídeo. Há um mês atrás, também no mesmo treinamento, uma pessoa disse assim, Ah, cara, não adianta falar, porque muita gente antes de mim já fez isso. E aí eu perguntei, o que te impede de fazer isso de uma forma diferente? Não, nada me impede. O que é isso? Topa o desafio? Topa. E pasmem. O resultado não foi diretamente dentro da empresa. O resultado foi na vida dele. Esse rapaz acabou de sair daqui, desse escritório que eu estou aqui agora gravando, né? Ele disse o seguinte, Júnior, sabe o que melhorou, o que mudou? Sabe onde é que eu tive resultado? Falei, não, aonde? No meu casamento. Eu consigo conversar com a minha esposa e eu entendi que o fato é que não é que eu sou um cara de manhã mal-humorado. Simplesmente eu não quero conversar de manhã. Eu prefiro ouvir ou pensar de manhã. Uau! Com esse simples aprendizado, simples aprendizado. E ele compartilhou isso com a esposa dele, com as pessoas com quem ele trabalha aqui na empresa. E as pessoas passaram a... Eu perguntei, as pessoas passaram a o que com você? A me respeitar. Ou seja, passou a ter respeito no meu trabalho e na vida pessoal. A sacada que eu quero deixar para você é a seguinte, qual é a história que você está contando para você mesmo, que está te impedindo de ter um resultado outlier, um resultado acima da curva, um resultado que você desenhou para a sua vida. Se você estiver te contando uma história, por exemplo, ah, eu jamais vou ser líder porque eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade. Essa é só uma história. Quais são os fatos exatamente? Qual é o fato que você precisa identificar? E às vezes o fato pode ser algo bem simples. Eu não estou fazendo a oportunidade. Muito obrigado por você ter me acompanhado nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. E também deixa seu comentário, compartilhando. Se você já conhece, se você conhece pessoas que passou por uma história assim, que depois de ter tirado um aprendizado, descoberto que ela poderia falar com as pessoas, ter uma comunicação assertiva, ela mudou o resultado da vida. Ela passou a ter mais qualidade de vida no trabalho, na vida pessoal, profissional, enfim. Se você conhece pessoas assim, compartilha com ela esse vídeo. E mais, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilha comigo aquilo que você fez a partir de uma comunicação assertiva que mudou o resultado da sua vida. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri